Kondo-san! A rainha sempre quis ser uma filha. Numa noite, enquanto bordava perto da janela, ela sonhava com sua futura filha. Em um ato de descuido, ela acidentalmente furou seu dedo com a agulha. O sangue de seu dedo pingou sobre o tecido branco que ela estava bordando. Naquele exato momento, uma estrela cadente cruzou o céu e a rainha fez um pedido. Querido Deus, por favor, me dê uma filha. Que ela seja tão bonita que todos a admirem. Que ela tenha bochechas rosadas e cabelos negros como os meus. Que seus lábios sejam vermelhos como essa gota de sangue. Que seus olhos sejam brilhantes como diamantes. E sua pele tão branca como este pano. Que ela seja tão cheirosa quanto as flores do meu jardim. Que seus dentes sejam tão brancos quanto as pérolas. Pouco tempo depois, seu desejo se realizou. Ela compartilhou a boa notícia com o rei e anunciou que estavam esperando um bebê. Minha rainha, pode pedir o que quiser. Eu lhe darei o presente que desejar. Minha saúde não é mais como costumava ser. O meu desejo é que você proteja nossa filha de todo o mal. Por favor, me prometa que você vai protegê-la. Não há nada mais que eu deseje além disso. Quando chegou a hora, a rainha deu à luz uma menina muito bonita. Assim como havia desejado, sua filha tinha cabelos negros, lábios vermelhos, olhos brilhantes e a pele branca como a neve. Além disso, cheirava a flores. Eles a chamaram de Branca de Neve por causa de sua pele. Logo depois, a saúde da rainha piorou e ela acabou morrendo. O rei ficou muito triste. Sofreu demais pela perda de sua esposa. Mas criou Branca de Neve da melhor forma que pôde. Quando Branca de Neve completou cinco anos, um grande baile foi organizado no palácio. O rei estava comemorando o aniversário de sua filha e também escolhendo uma nova rainha. No baile, havia uma linda mulher com poderes mágicos. Ela usou de seus poderes para dançar com o rei e lançar um feitiço sobre ele para, assim, se casar com ele e se tornar a nova rainha. A madrasta de Branca de Neve era uma mulher muito bonita, mas também era egoísta, cruel e má. Desde o dia em que chegou ao palácio, desprezou Branca de Neve. Ela a via como sua rival. A rainha também tinha um espelho mágico. Ela sempre consultava o espelho sobre o futuro e perguntava Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Minha rainha, não há no mundo mulher mais bela que vossa majestade. Ah! E assim, o tempo passou. Branca de Neve tornou-se uma linda jovem. Todos que a viam não conseguiam desviar o olhar. Enquanto passeava pelos jardins do palácio, o vento que a abraçava levava consigo seu aroma de flores. Pássaros e borboletas sempre a seguiam. Sua voz era tão angelical que quando ela cantava, os pássaros ficavam em silêncio para ouvi-la. Um dia, a rainha perguntou ao espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Minha rainha, você é muito bonita, mas a mais bela de todas é Branca de Neve. A rainha invejosa ficou com tanta raiva que jogou o perfume que estava em sua mão no espelho. Mas como? Como isso é possível? Eu sou a mais bonita de todas! Convoque a princesa agora! Enquanto isso, ela mandou trancar o rei no calabouço do palácio e disse a todos que ele estava fora, trabalhando pelo seu povo. Ela também chamou o caçador do palácio e lhe deu ordens estritas. Quero que Marte Branca de Neve e a traga seu coração como prova. Branca de Neve, que não tinha ideia de seu destino, veio ver a rainha Má. Querida Branca de Neve, faz dias que você não sai. Deve estar entediada nesse palácio. Gostaria que me trouxesse alguns morangos da floresta? Assim você poderá respirar ar fresco e se divertir um pouco. Não se preocupe, eu vou enviar um caçador de minha confiança com você. Quando Branca de Neve colhia morangos com o caçador, eles entraram na floresta. O pobre caçador estava muito triste. Como posso matar alguém de bom coração e de tamanha beleza? Deve haver outro jeito. O caçador não conseguiu matar Branca de Neve. Sentaram-se debaixo de uma árvore e o caçador contou sobre o plano maligno da rainha. Minha princesa, por favor, vá para longe. Se a rainha descobrir o que eu fiz, ela nos mata. Depois disso, ele caçou um animal e levou o coração para a rainha. Branca de Neve passou a noite debaixo de uma árvore. Ela estava muito assustada. De manhã cedo, ela partiu em sua jornada. Depois de uma longa caminhada, ela chegou em uma pequena casa e entrou. Ela olhava em volta, admirada. Mas que lugar é esse? Tudo é tão pequeno e tem sete para tudo. Sete cadeirinhas, sete pratinhos, sete colherzinhas e garfinhos. Como estava com fome, preparou uma sopa com os ingredientes que encontrou na casa. Ela comeu, subiu as escadas, e adormeceu em uma das caminhas. Mais tarde, os donos da casa que retornavam da mina eram, na verdade, sete anões. Seus nomes eram Soneca, Dengoso, Feliz, Atim, Mestre, Zangado, Edunga. O que é isso? Que cheiro delicioso de sopa! Parece que alguém entrou na casa. Venho aqui. Olhem só, uma garota dormindo. A Branca de Neve acordou com os anões. Ficou assustada quando os viu pela primeira vez. Então contou a eles tudo o que havia acontecido com ela. Meu nome é Branca de Neve. Eu não quero causar nenhum problema. Não tenho um lugar para ir. Por isso me esconde aqui e por favor me deixe ficar. Claro, princesa. Não vamos deixar você sozinha na floresta. Não se preocupe. Você é a nossa primeira convidada que faz uma sopa deliciosa. Enquanto isso, a Rainha Mar, não sabendo que Branca de Neve ainda estava viva, perguntou ao espelho novamente. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Minha rainha, você é muito bonita, mas a mais bela de todas é Branca de Neve, que está vivendo com os sete anões. Como é possível? O caçador deve ter mentido para mim. Primeiro, vou me livrar da Branca de Neve e depois dar uma lição no caçador. Dessa vez, ela pensou em um plano diferente. Envenenou uma maçã e se disfarçou de Rainha para enganar a Branca de Neve. Olá! Tem alguém em casa? Eu estou com tanta fome e fiquei sem comida. Os sete anões haviam avisado a Branca de Neve para não abrir a porta para ninguém. Mas Branca de Neve sentiu pena da pobre velha que estava em sua porta e a deixou entrar sem duvidar. Por favor, entre e seja bem-vinda. Obrigada, minha querida. eu estava tão cansada e com fome na floresta. Você teria alguma coisa para comer? Sim, claro. Eu tenho uma deliciosa sopa. Depois de terminar sua sopa, a Rainha Má, disfarçada de pobre velha, ofereceu a maçã envenenada para a Branca de Neve. A princesa deu uma mordida e caiu no chão adormecida. A rainha usou um feitiço para voltar ao palácio e assumir sua verdadeira forma. Quando os sete anões voltaram da mina, encontraram Branca de Neve deitada no chão e pensaram que ela havia morrido. Por isso, ficaram muito tristes. Faremos com que seu sonho eterno seja belo. Daremos um leito a ela. Um príncipe que caminhava pela floresta ouviu os sete anões chorando. Ele ficou curioso e se aproximou deles. Nossa, o que está acontecendo aqui? Ficou muito surpreso quando descobriu quem estava deitada no caixão de cristal cercada por flores. Era a garota com quem havia sonhado durante vários dias. O cheiro de seu cabelo ainda estava por toda a floresta. Quem é essa linda garota? O nome dela é... Branca de Neve e ela não acorda. Eles contaram ao príncipe tudo o que havia acontecido. O príncipe levantou a tampa do caixão de cristal e deu um beijo de despedida na garota dos seus sonhos. Ele a beijou na bochecha. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. O feitiço se quebrou e aconteceu um milagre. Branca de Neve abriu os olhos e se levantou de seu leito. Os sete anões e o príncipe ficaram muito felizes. Você é a garota que eu sonhei, Branca de Neve. Este é o melhor dia da minha vida. Aceita casar comigo? Primeiro, preciso encontrar o meu pai e contar a ele tudo o que aconteceu para então receber a sua bênção. Eles voltaram para o palácio e tiraram o rei do calabouço. A rainha Mar fugiu com medo. O príncipe e a Branca de Neve se casaram e viveram felizes para sempre. e a Branca de Neve e a Branca de Neve Obrigado.